Plantão veterinário, patrocínio, instância Liberdade e cabanha do parque 10 anos. São as cólicas por torção de intestino delgado e obstrução do mesmo por parasito. Isso é muito comum e 100% dos casos são cirúrgicos, essas de torção e de obstrução. Mas também pode ter cólica por úlcera, verminótica, sem obstruções, que isso conserta de maneira clínica. Quando se desmama um potro, ele sofre um estresse natural e aumenta, geralmente aumenta o peristaltismo, aumenta o movimento do intestino. E aumentando muito o movimento, ocorrem as chamadas torções. Nesses casos, o socorro tem que ser quase que imediato, porque hoje a incidência de cólica por torção em potro é muito grande e é uma coisa muito fácil de ser corrigida desde que há tempo, para não ter uma área necrosada muito extensa nesse potrinho. Quando ele chega a tempo dentro do hospital, a gente opera com muita facilidade e a recuperação é fantástica. Por serem novinhos, eles se recuperam de maneira maravilhosa. Um volume muito grande de vermes, eles obstruem, entopem a luz intestinal e aí o alimento não passa. E aí isso começa a produzir gás, dor, distensão no potrinho e ele reage de maneira absurda a essa obstrução. É fácil identificar uma pessoa do campo? Ela consegue visualizar isso? Consegue, porque a inquietação do potro é muito anormal. Ele já perde aquela intenção de mamar, ele já fica quietinho num canto, bem apático, altera completamente a normalidade daquele potro. E aí já percebe que alguma coisa tem errado, procura um socorro, né? E qualquer veterinário chegando percebe facilmente que é uma obstrução, que é uma impactação, seja o que for, aí encaminha conforme a necessidade.